Tem uma coisa assim, tem cara que é muito bom escrevendo, tem outros que já consegue lidar muito bem com a pressão do grupo, já tem outros que é muito melhor falando, e assim cada um tem uma área ali que tem sua especialidade e é bom você focar naquilo que você é bom e não tentar abraçar tudo. Um dos erros que eu cometi foi esse, de tentar, não, pô, eu sou bom aqui, já tenho meu grupo consolidado, agora eu quero ter um canal famoso, agora eu quero ser bom, bem seguido ali no Instagram também, quero ser referência, quero ter um Telegram com muitos seguidores. Então tudo isso você acaba se atrapalhando, perdendo um pouco do foco. É o, assim, você tem que ter, é difícil, eu sei que o apostador é muito difícil, porque todo apostador ele é muito confiante, tem que ser, né? Sim. Só que às vezes a gente tem que colocar o nosso ego menor e tentar ter uma calma. Então, em vez de eu fazer isso, o que eu fiz? Eu deixei um Telegram gratuito, ali eu compartilho uma ou outra e deixei o Blogabet. Eu sempre tive dificuldade para apostar no Blogabet, mas falei, não, agora eu vou... E aí foi nessa época que eu estava com um resultado ruim ali, no Aposto de Valor, estava um resultado muito ruim, eu falei, pô, cara, eu analiso isso aqui tudo certo, o que está dando errado? Porque estava dando certo para mim e não estava indo no grupo. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, vou fazer um blog aqui, um Blogabet, né? E aí eu desci, eu tinha um Blogabet, mas eu nunca, eu nunca colocava, ou às vezes eu ia e esquecia. Falei, não, agora, e hoje completou, acho que, hoje não, né? Eu estou com um ano, quase um ano e meio com ele. Então, resultados sólidos, 2% de ROE, mas usando ali a linha de Ásia mesmo. Sim, e você tem um volume alto de apostas também, né? Mais de 3 mil apostas ali, então... Não tem como ter um ROE lá em cima. Não, é um ROE bom, eu até perguntei para pessoas de alto, assim, o Eric mesmo, feito assim, esse ROE aqui, ele, esse ROE é legal. Aí eles me passaram, não, de menos 5 a mais 5 é um ROE normal para esse tanto de apostas. Então, eu falei, então está dentro, está positivo, né? E com ROE é legal, porque é muita aposta, né? Em pouco tempo, porque esse foi, era a minha maneira, eu não queria mostrar um resultado, eu queria saber o que eu conseguia tirar com alto volume de apostas, né? Então, eram 200 apostas por mês e lá tem ali registrado. Então, tem, sei que acho que pela unidade que eu uso, tem 50, 60 unidades ali. Então, é um, ele é bem sólido, cara, ele não é um super lucrativo, mas ele é bem próximo, acho que da realidade atual de apostas, né? 5 unidades por mês, 6, né? Não é mais 40 igual era 2017, 2018. Então, esse daí está, acho que ele consegue mostrar bem a realidade. Verdade.